A estação do outono O outono A mudança de estação O equinócio de outono Dias mais curtos O verão de São Martinho Chegou o outono No outono os dias são mais curtos e frescos A vegetação A folha A folhagem Cair As folhas no chão Os ramos despidos As cores do outono A folhagem de outono é muito bonita Há folhas castanhas, vermelhas, amarelas E cor de laranja por todo o lado Muitas árvores Perdem as folhas que caem no chão Um manto de folhas mortas cobre o chão O tempo O tempo fresco Frio O vento Ventoso A chuva Chover Chuvoso A trovoada As nuvens Nublado Chove muito no outono Vai chover As temperaturas caem As roupas Roupas quentes O casaco A camisola A camisa de manga comprida As botas Os booties Veste o casaco Os frutos e as colheitas A colheita Colher As víndimas A maçã A uva A pera A ameixa O figo O marmelo O dióspero A romã As castanhas As nozes As avelãs As bolotas A abóbora O feijão O milho As disfolhadas No outono Frutas Como maçãs Peras Uvas E ameixas São colhidas Os agricultores Fazem as víndimas E colhem milho Feijões E batatas As As avelãs As avelãs As avelãs As avelãs